O Novinha Malvada Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar Suíde não, além Léo Santana, Gonçalves A mistura que você esperava chegou O Novinha Malvada quer ir lá pra casa Fazer luz proibido de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Sabe que tu vai ficar de pé na banda É hoje que essa novinha se apaixona Vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa De que essa novinha se apaixona Parei, goleia e o GG Acertamos de novo!